Alô você, fã de Pokémon! Esse tag é praticamente todo pra você, porque é o seguinte, a gente vai falar de todas as novidades de Pokémon Let's Go que saíram aí nos últimos dias. Vamos nessa! Antes da gente começar esse tag, vou deixar aquele pedido pra você fazer aquela curtidinha, dar aquele joia, aquele like no vídeo. Não se esquece também de assinar o canal, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de games, querem ficar atualizados, que o NM Tag tem notícia aqui de segunda a sexta. A gente vai aqui mostrar primeiro, não uma notícia, mas talvez uma recomendação de jogo, que é o Neiboy Challenge. Criar um jogo de navegador, onde o desafio é você manter o Neymar em pé, velho. O cara virou praticamente a piada dessa Copa do Mundo, depois de suas valorizadas na hora de cair, na hora de tentar chamar uma falta. Volta aqui, Juiz! Ai, minha perna! E aí tá todo mundo zoando o cara, era óbvio que uma hora isso ia chegar nos videogames também. No Neiboy Challenge você usa as setas do teclado pra tentar deixar ele em pé e ele vai pendendo pra um lado ou pro outro. Às vezes ele pende demais pra um lado, pende demais pro outro, você tem que manter um certo equilíbrio. No jogo você tem que manter ele o máximo de segundos possível em pé e a cada 10 segundos aparece uma figura aí pra meio que tentar chamar sua atenção. Às vezes é o Tite, às vezes é o Cristiano Ronaldo, às vezes é o Messi. É bem, bem engraçado. Deixa aqui nos comentários se você jogou o jogo, quanto tempo você conseguiu deixar o Neymar em pé. Fim dos rumores da saída do Coldzera da MIBR. No seu Twitter, o atleta falou que ele não deve deixar a equipe brasileira. Esses rumores surgiram depois de uma matéria do site francês Flickshot, que falou que o Coldzera estaria insatisfeito aí com os outros companheiros de equipe dele, que talvez ele estaria indo pra Liquid, que é o time do Taco. Em suas redes sociais, o Coldzera falou que não entendeu de onde veio esse rumor, pediu calma pra torcida e falou mesmo que não deve deixar a MIBR, só que ele não deu muitos detalhes aí se estaria tretado com alguém de dentro da equipe. Como a gente sabe, o MIBR acabou de voltar. Ela é uma das tags mais tradicionais do esporte brasileiro, tava aí há muito tempo fora de atividade, só que agora ela voltou sob o comando do Noah Winston, que é o CEO da Immortals. Pokémon é a mais nova franquia a ganhar bonecos pop da Funko. Depois de um pequeno vazamento que aconteceu na internet, a Funko foi e anunciou de fato que a franquia chega a sua famosa linha de bonecos, que tem lá versões mini de um monte de coisa. Começa, claro, com o Pikachu, ele vai ser um boneco exclusivo da loja Target, mas cá entre nós, ficou feio pra cacete esse Pikachu, né? Totalmente desproporcional, o olho ficou esquisito, parece que ele, sei lá, tem algumas tendências psicopatas. Eu não gostei não, viu? Deixa aqui nos comentários se você gostou desse boneco, eu imagino que você também não deve ter gostado. A Nintendo divulgou nos últimos dias vários trailers de Pokémon Let's Go. Que é o próximo game da franquia sair aí para o Nintendo Switch. Como a gente já sabe, o Pokémon Let's Go é inspirado no Pokémon Yellow, que por sua vez é uma versão modificada dos primeiros games, que é um pouco baseada nas coisas que acontecem no anime. Portanto, no Pokémon Let's Go a gente já viu vários personagens que tanto aparecem no Pokémon Yellow quanto no anime. A gente viu o Brock e a Misty, que são líderes de ginásio no game, mas no anime eles viram amigos do Ash e acompanham ele na jornada. A gente também viu o Professor Carvalho, que é uma figura recorrente não apenas no anime, mas também no game, ele aparece em vários dos títulos da franquia. E a gente viu também o rival, que não é o Gary, é um boneco diferente. A gente não sabe o nome dele ainda, ele só é tratado como rival. Provavelmente a gente deve poder escolher o nome na hora que a gente começa o game, assim como acontece no Pokémon Yellow. Agora fica o mistério de onde é que deve estar o Gary, ou o Green, como chamam ele no game, né? O meu palpite é que ele provavelmente deve ser o líder de ginásio da cidade de Viridian, é o último ginásio que aparece no Pokémon Yellow. É o Giovanni, o líder da equipe Rocket, mas depois, no cânone dos games, o Gary assume esse ginásio. Eu imagino que ele deva aparecer nessa parte do jogo. A gente também viu vários monstrinhos acompanhando o treinador nesses trailers. A gente já sabe que quando você tá no mapa, o Pokémon que você tem vai te acompanhar, e às vezes você pode até montar nele. Tem o Onix, o Arcanine, dessa vez a gente viu também o Nidoking e a Nidoking, a gente viu também o Charmander evoluindo até o Charizard. Outra funcionalidade legal que aparece bem rapidinho nos trailers é que esse Pokémon que te acompanha pode te chamar a atenção pra alguma coisa que tá no cenário. A gente vê rapidinho a Butterfree tá andando com o treinador, e ela meio que vai até uma moitinha, provavelmente, pra pegar algum item que ela encontrou. Os trailers também mostram rapidamente os três pássaros lendários, que estão desde o começo da franquia articulando Zapdos e Moutres. Bem bacana também a aparição deles nesse game. Por fim, a Nintendo divulgou quais são os monstrinhos exclusivos de cada versão. Pokémon sempre tem aquela coisa de um monstrinho ser exclusivo de uma versão, que aí você tem que trocar com seus amigos pra você conseguir completar a sua Pokédex. No Pokémon Let's Go Eevee, os monstrinhos exclusivos vão ser Bellsprout, Vulpix e Meow, com isso contando também as suas evoluções, eu imagino. Já na versão Pikachu, os monstrinhos exclusivos vão ser o Odish, o Sentryl e o Groud, também contando aí as suas evoluções, eu imagino. Eles não informaram exatamente, mas provavelmente deve ser isso que vai acontecer. Legal que o Pokémon Let's Go mantém aí essa tradição da franquia, só que eu acho que dessa vez não vai fazer tanta diferença, já que o jogo vai ter uma integração com o Pokémon Go. E no Pokémon Go você não tem essa coisa de exclusividade de tipo de jogo, a exclusividade é por região. Ou seja, se você pegar o Pokémon Let's Go Pikachu, provavelmente você já tem aí o Bellsprout, já tem o Vulpix no Pokémon Go, você vai poder transportar ele pro Pokémon Let's Go e completar a sua Pokéagenda com facilidade. Pokémon Let's Go chega pro Nintendo Switch em 16 de novembro. Conta aqui pra gente nos comentários se você gostou dessas novidades aí de Pokémon Let's Go, se você é fã de Pokémon, tá ansioso pra jogar esse game. Conta aqui pra gente, participe do Enem Tag. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho pra receber todas as notificações de vídeos aqui no The Enem. Valeu, até semana que vem com mais notícias aqui no Tag.